E você sempre foi desinibida nesse campo sexual ou trabalhar com sex shop também te ajudou a... Não, eu sempre fui cara de pau, né? Eu acho que é engraçado, porque a minha mãe foi criada em colégio de freira. Aqueles colégios de freira super tradicional, que não podia nada e tal. Hoje, minha mãe trabalha há 20 anos em uma das minhas lojas. Ela atende lá, você chega lá e ela te dá uma aula. Então, por mais que ela tenha crescido nesse ambiente tão fechado e tão cheio de preconceito, ela não trouxe isso pra dentro de casa. Porque eu e meus irmãos, a gente tem uma cabeça totalmente diferente. E eu já sempre gostei muito de sexo e sempre fui muito curiosa desde muito nova. Tanto é que eu fui perder a minha virgindade com quase 15 anos. Eu tinha muita curiosidade, eu tinha que saber o que era o sexo. Tanto é que quando eu perdi a minha virgindade, eu falei, nossa, é isso que é sexo? Até entender que realmente foi fora da época, não era o momento certo. Então, não estava preparada pra tudo aquilo. Mas eu acho que o gostar do sexo é uma coisa que você também tem que acompanhar dentro da sua cabeça. Você entender o que é, as áreas que você gosta de ser tocada, o que você gosta de fazer no outro, de causar no outro. Mas tem que ter esse interesse, né? Eu acho que o sexo, a primeira coisa, é o interesse. Porque se você não tiver esse interesse, é igual eu ler livro. Tem gente que não gosta, fala, eu não gosto de ler. Eu gosto de assistir filmes, mas não gosto de ler. Eu acho que o sexo é bem parecido com essa questão. Você tem que ter o interesse, o gostar, o se doar. Então, eu acho que tem muita gente que dificulta muito esse lado. Eu acho que as mulheres, principalmente as mulheres, eu acho que elas precisam pensar mais em sexo durante o dia. E aí, a gente tem muitas ferramentas. Igual a gente tem contos eróticos. Agora tá ficando bem popular, né? Muito. A Mayumi veio aqui, ela não tem? Sim, eles têm um podcast só de contos eróticos. A Exclusiva Sexo tá produzindo também. Olha que legal. Contos eróticos. Nós vamos ter um blog agora que tá entrando no ar com uns assuntos muito legais. E os contos eróticos. Se as mulheres, elas trabalhassem mais a cabeça nesse sentido, elas teriam mais orgasmo, sabe? Porque eu acho que a mulher fica muito voltada para o cuidado do outro. Ah, eu cuido do meu filho, eu cuido do meu marido, cuido da minha mulher, cuido da casa, eu sou uma excepcional profissional. Mas e o eu, né? Cuidar de mim, né? Então, eu acho que a mulher tem que pensar em sexo. Tem um livro que a gente vende lá, acho que chama 180 Dicas para Seduzir um Homem na Cama. Um negócio assim. E aí lá tem uma historinha que a mulher trabalhava dentro de um escritório e todas as outras amigas dela olhavam ela e falavam mas por que ela tá sempre com um homem bonito? Se ela nem tem tanta beleza. Diz que não é que ela não era bonita. Ela não tinha um padrão de mulher. Que é considerado nossa. É, porque a mulher não tem que ser necessariamente bonita. Porque o pessoal cria um padrão. A mulher tem que ser interessante. Ela tem que ser feminina. Ela tem que ser inteligente. Acho que tem a sua particularidade. Porque a gente tem a beleza da mulher em qualquer mulher. A mulher tem que ser feliz. Amém.